Fala galera que acompanha o Bike na Lama, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o início de uma playlist atendendo a pedidos aí, o pessoal entra muito em contato com a gente no Insta e no Face perguntando caminhos, rotas então a gente vai colocar, a partir de hoje, vai começar a colocar trilhas da cidade de Suzano e vamos tentar colocar completo o trecho de determinada trilha e hoje a gente vai iniciar com o single da Pontinha essa igreja que vocês estão vendo ao fundo é a igreja do Baruel, é onde a cidade de Suzano começou e por isso a gente vai iniciar o vídeo daqui. O single da Pontinha, pra ter acesso a ele, a gente vem aqui essa é a rodovia Índio Tibirissá, a entrada é a próxima à esquerda aqui, que vocês estão vendo aí no vídeo passa a lombada, primeira à esquerda e aí a gente já vai cair na estrada de terra quem acompanha o canal com certeza já viu esses trechos, essas trilhas nos vídeos mas eu vou tentar mostrar aqui de uma forma um pouco mais completa pra vocês então eu vou deixar com o áudio original aí e bora pro vídeo galera, essa daqui é a rua Baruel ela sai lá da igreja do Baruel, Suzano, nas margens da Tibirissá e é passagem obrigatória de todo mundo, que estão assistindo o bike aqui pra chegar pro outro lado do bairro da Eperlândia a gente cruza a linha do trem aqui passa um trem de carga e aqui é a entrada pro single entrada pro single da Pontinha tem um rock garden maluco, muito técnico esse aqui é bacana muito mosquito na cara olha que single do show de bola pena que ele é curtinho, mas é bem divertido aqui a famosa pontinha tomar cuidado bora, e passinho pra cair no rio e aqui é o trecho oposto do single da Pontinha e a gente pode dar uma velocidade na verdade atrapa curva cairn A gente tem sorte que a região de Suzano é muito privilegiada com trilhas, singo, bastante estradão, tem de tudo aqui, aqui é o nosso quintal, por isso que muitas vezes a gente acaba não indo para outras regiões, porque aqui em Suzano tem tudo, já treinando a técnica, treino de cadência, velocidade, aqui tem, o problema é só esse, muita sujeira em alguns trechos, o pessoal tem o mau costume de jogar lixo onde não deve, lamentável, mas as trilhas são muito boas. E aqui a diversão termina, porque o asfalto começa e a gente chega no bairro da Ipelândia. Finzinho de tarde, pode estar um pouco escura a imagem aí para vocês, mas é isso, esse é o single da pontinha, e aqui é a região da Ipelândia, lá para o, seguindo o reto aqui, tem mais uma porção de trilhas na entrada ali para frente. Então é isso, para quem não conhece, nossos pedais mensais estão cancelados, em breve a gente retorna aí para poder apresentar ao vivo para todo mundo. Falou galera! Falou galera! Falou galera! Falou galera! Falou galera! Obrigado.